Terra Dourada E na capela, ó, eu sempre adeus por ti Seus matagais, belos rios e cascatas Sua cultura ninguém esquece jamais Tão pequenino povoado tu nasce, diz Hoje é cidade firme, forte e capaz O nosso povo se orgulha, canta e diz Num grito forte, altaneiro e sem fim Ó nosso Deus, abençoai a nossa terra Somos felizes, nossa cidade é capim O nosso povo se orgulha, canta e diz Num grito forte, altaneiro e sem fim Ó nosso Deus, abençoai a nossa terra Somos felizes, nossa cidade é capim Aqui formamos uma família reunida Sem preconceito de cor, nós somos irmãos Temos a bênção do eterno Salvador Do padroeiro nosso São Sebastião De outra terra, posto e sempre defendente E hoje gozas de liberdade total Sou brasileiro, sou paraíba no encanto Porque capim, o nosso povo se orgulha, canta e diz Num grito forte, altaneiro e sem fim Ó nosso Deus, abençoai a nossa terra Somos felizes, nossa cidade é capim O nosso povo se orgulha, canta e diz Num grito forte, altaneiro e sem fim Ó nosso Deus, abençoai a nossa terra Somos felizes, nossa cidade é capim O nosso povo se orgulha, canta e diz